Nesse dia ensolarado começa o segundo dia de festival, afinal a música não pode parar. Tenho medo do escuro, tenho medo do inseguro, dos fantasmas da minha voz. É a primeira vez aqui em São Paulo. MPB também é um ritmo novo pra gente. Então a gente gosta bastante de curtir artistas de várias gerações. Nesse caso Frejava, Nessa da Mata, a gente curte bastante. É muito legal, a gente tá gostando bastante dessa festa aqui. É a primeira vez que a gente vem no Festival Nova Brasil. A gente gostou muito de toda a organização, de toda a recepção e tudo mais. A gente tá curtindo bastante aqui o festival hoje. Nós já viemos do outro festival e principalmente essa energia é muito contagiante pra nós. Então assim, a gente consegue ver muita diversidade aqui. Nos palcos, nas músicas e pra mim sempre foi muito importante essa representação. O MPB pra mim, eu conheço desde a minha infância. Então assim, é muito bonito você conseguir ter esse vasto campo de representação. E porque você pega pessoas que são lá da parte de cima, de representação que hoje em dia é muito difícil de se ter. Então assim, pra mim é muito emocionante estar aqui e conseguir ver tudo isso. É muito impactante. A MPB tá presente na minha vida desde pequenininha. Eu escutava Nova Brasil FM com meus pais, com a minha mãe que tá aqui comigo hoje me acompanhando, com meu pai. Então desde muito pequena, a MPB foi o que me ajudou a construir meu gosto musical. Bom, a MPB pra mim ela significa muito, porque ela é a expressão de música que mais me representa. De todos os ritmos, eu acho que o Brasil tem muita coisa boa, não só pra gente consumir aqui, quanto pra exportar também. E acaba que muitas vezes se perde. Porque às vezes a gente acaba olhando muito lá fora e a gente não dá o devido valor pros artistas. E o que eu mais gosto no Festival Nova Brasil é exatamente isso. É esse olhar de dentro. É olhar o quanto a gente pode ser plural, o quanto a gente pode ser único. O quanto a gente tem coisas muito boas, que muitas vezes passam despercebidas por nós. Eu acho que isso é incrível. E esses dois dias de festival que eles estão fazendo, eles estão trazendo muito isso. Várias regiões do Brasil sendo representadas com vários estilos de músicas diferentes. E isso eu acho que é um ganho muito grande pra cultura. Eu acho que a Nova Brasil, ela não só incentiva a questão da música, mas da cultura do Brasil. É uma forma da gente se reafirmar quem nós somos. A nossa identidade cultural. Aquele que paga pra ver, tem a fé, vai dar certo. Nunca perca a gente, nunca perca a gente. Irmã na palma da mão. Tchá, 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 tchá. Tchá, 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 tchá. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.